Música Flagrantes pela cidade, acidente entre ônibus de transporte coletivo que faz a linha Zona Sul com esta caminhoneta de recicláveis na rua Miguel Calmon com Angico. De acordo com o motorista do coletivo, a caminhonete teria cruzado a preferencial. Parece que faltou freio aí neste veículo. Estava vindo na rua Miguel Calmon e em determinado momento uma caminhonete invadiu a minha preferencial e bateu lá na lateral do meu ônibus. Não envolveu nenhuma vítima fatal no meu ônibus, mas envolveu na caminhonete, que ficou machucada a passageira. Aí o caminhonete deu falha no freio, aí eu estava na minha velocidade normal e infelizmente ia acontecer aos clientes. Este funcionário desta oficina levou um susto. O estepe da caminhonete soltou e quase bate na moto dele, que estava estacionada. E o susto? Eu estava bem aqui na rampa aqui, trabalhando na moto, quando eu li aqui, o f*** vai pegar na moto. Os dois vêm pulando aí e batendo na parede, bem do lado da moto. Graças a Deus não atingiu a moto, se ninguém, né? Não, ninguém aqui dentro também da loja, né? Uma mulher que estava na caminhonete de carona ficou ferida e foi levada para a unidade médica. Os dois motoristas nada sofreram. No coletivo, haviam 28 passageiros e nenhum ficou ferido. Apenas o grande susto. É o Balanço Geral e mais um Flagrantes pela Cidade. Apenas o Grande do Cidade. Obrigado.